o calendário especial eu montei para o ano inteiro vou postar no meu canal compartilha passageiro tem plantinha todo mês muito rara ao comum que importa desta vez é um feliz 2021 olá pessoal sejam muito bem-vindos hoje com muito amor e carinho vou presenteá los com um lindo calendário 2021 e o mais legal é que tem uma bela suculenta para representar cada mês deste novo ano aproveitem e compartilhe este presente exclusivo com seus amigos eles vão adorar e aí 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 a importância do calendário em nossas vidas é imensa ele organiza as nossas atividades tanto a longo quanto a médio e a curto prazo imagine como seria se vivessemos todos os dias sem ter algum tipo de organização seria muito difícil estabelecer metas e ter uma vida bem planejada não é mesmo então se gostaram deste vídeo não se esqueça deixe um like compartilhe e se inscreva no canal um feliz ano novo para todos vocês e até o próximo vídeo muito obrigada